Olá pessoal, hoje vamos falar de coronavírus e na descrição abaixo do vídeo aqui no meu canal do YouTube, vocês vão encontrar as fontes que eu usei nesse vídeo e estas vão ter muito mais detalhes a respeito das questões que eu vou abordar do que eu posso colocar aqui, vocês vão ver que o vídeo já vai ficar bem longo sem eu colocar absolutamente tudo, eu vou me restringir ao essencial aqui com vocês, quem desejar maiores informações consulte as fontes, algumas delas estarão em inglês, outras estarão em português, teremos publicações acadêmicas, informativos de páginas governamentais e reportagens à disposição. Os links da Organização Mundial de Saúde estão disponíveis em diversos idiomas, basta que vocês selecionem o idioma na lista que fica no topo da tela quando entrarem no link. Também quero deixar claro que a crise ainda está em andamento, os números podem e devem mudar entre o momento que eu estou gravando o vídeo e o momento em que vocês vão assistir. Então prestem muita atenção nas datas das fontes que eu deixo aí na descrição, foi nisso que eu me baseei. Muito provavelmente quando vocês estiverem assistindo, vocês vão ter acesso a informações que eu não tinha quando eu estava gravando e se durante o processo de edição e tudo mais eu tiver acesso a mais alguma fonte, eu adicionarei elas à descrição do vídeo. Tudo bem? Mas como já seria posterior à gravação, eu não posso tratar do que porventura venha a aparecer depois aqui. Vamos continuar então. Primeiro lugar, coronavírus é uma família inteira de vírus e este é apenas uma variação dos coronavírus vírus que existem. Essa não foi a primeira vez que tivemos problemas sendo causados à humanidade por um vírus dessa família e não vai ser a última. Não há razão para pânico, mas também nós não podemos ignorar o problema. Então eu estou fazendo esse vídeo para falar um pouco do histórico das ocorrências com esse vírus, outras ocorrências similares e também para expor alguns absurdos que podem vir a surgir e têm surgido relacionados a isso. Na tela eu já estou deixando para vocês imagem de um post feito no Facebook apontando um outro vídeo do YouTube como fonte e tanto o post de Facebook quanto o vídeo de YouTube apontado são a mais pura asneira. Então vamos seguir. Aqueles que não me conhecem e não acompanham o meu canal há um bom tempo não têm a informação que eu vou estar divulgando agora. Eu vivi na China por mais ou menos um ano e praticamente todo esse tempo foi na própria cidade de Wuhan. Eu só estive fora de Wuhan na minha estadia na China para fazer algumas viagens de turismo a locais históricos. A razão de ter morado na China foi um intercâmbio que participei, o intercâmbio foi entre o governo chinês e uma universidade brasileira. Durante o período que eu estive lá o meu estudo era focado no idioma e cultura chineses. O meu período na China não teve qualquer relação com a minha formação em psicologia. Eu já era um psicólogo formado quando eu fui para esse intercâmbio. Eu já tinha atuado aqui por vários anos no Brasil. Algumas pessoas têm a ideia errada de que eu fui estudar psicologia na China. Não, eu fui estudar a língua e a cultura chinesa lá. Eu já estudava aqui no Brasil antes e eu fui aprender um pouco mais lá. também voltei a praticar Kung Fu quando eu estava na China como parte do processo de aprendizado da cultura. Eu já havia treinado aqui no Brasil. Enfim, vamos seguir adiante. Para deixar bem claro a todos a minha posição nesse assunto, eu quero deixar muito evidente, muito claro para todos que há um peso emocional legal nessa questão para a minha pessoa. Isso pode afetar a forma como eu estarei tratando do assunto, pois eu tenho muitos amigos chineses residentes de Wuhan, dos quais desde que começou essa crise eu não tive notícias. Já os meus amigos estrangeiros que estavam comigo na época em que eu estava em Wuhan e até outros brasileiros, eu consegui contato com a grande maioria destes. Ou eu já sabia que que estes já não estavam mais na China e destes a maioria estão todos bem. Porém, os chineses eu praticamente não tenho nenhuma informação a respeito. Então, eu estou muito preocupado com a situação deles. Para demonstrar a minha alegação de que eu morei na China e em particular em Wuhan, eu deixo algumas fotos e irei comentar rapidamente sobre elas, mas não entrei em grandes detalhes. É apenas para que vocês realmente saibam que eu estive na China. No topo da tela e no meio da tela, vocês podem ver duas imagens do mesmo local. Um ponto turístico histórico chamado Torre da Garça Amarela. Ele é famoso em Wuhan e... Se você gosta de história, é um local incrível. Você sente a história viva ao seu redor. Na imagem que está no meio da tela, vocês podem me ver no canto esquerdo. Eu estou com uma mochila nas costas, a minha camisa é vermelha e preta, com umas listinhas brancas. A minha frente tem um colega meu, o português, o João. A direita, na tela, mais ou menos no meio da tela, vocês podem ver um rapaz apontando para uma estátua com uma camisa azul bem escura, com listas brancas nos ombros, que é o Lex. E atrás do Lex, também perto da câmera, mais perto do que as demais pessoas, vocês podem ver um rapaz que pode parecer chinês, mas não é. É um amigo da Indonésia, o Aboi. Na foto em que eu apareço na parte de baixo da tela, eu estou para tocar um sino em um templo budista, em Wuhan. Eu estava com alguns amigos chineses e alguns amigos estrangeiros visitando esse sino, apenas como uma atividade de lazer. Os meus amigos chineses não aparecem na foto, eu não tenho a menor ideia de quem são os chineses que aparecem ali, são apenas outras pessoas que frequentavam o templo. Enfim, era só uma das atividades fornecidas no templo. Uma outra atividade que eu gostaria de comentar, porque ela é engraçada, mas eu vou comentar bem rapidamente, é que nós deveríamos passar por um salão dentro do templo com diversas estátuas de Buda, dezenas e dezenas de estátuas de Buda. E enquanto nós caminhávamos, vocês deveriam escolher o percurso que você iria fazer, porque você começava escolhendo o lado para o qual você iria andar e tinha vários caminhos, enfim. Quando você cansasse de andar por todo o salão ali, enfim, você deveria reparar qual era a estátua na qual você parou em frente, e durante o tempo todo você deveria ir na sua mente contando números e memorizar o número que você estava pensando quando parou na frente da estátua escolhida. Em posse de qual era a estátua, da identificação da estátua, mais o número que você estava pensando, você voltava para falar com um dos monges e ele lhe entregava um cartão bonito, todo decorado na frente, e no verso ele vinha com alguns dizeres em chinês tradicional. Eu não consigo ler chinês tradicional. Eu fui aprender na China o chinês moderno, o mandarim moderno. Então eu precisei da ajuda de um amigo chinês para entender o que estava no cartão, porque o cartão que você recebia era um cartão da estátua do Buda que você havia escolhido, e cada uma tinha um significado, uma previsão para a sua vida, uma leitura sobre a sua pessoa, enfim. E a parte engraçada é o resumo do que a estátua dizia a meu respeito, o cartãozinho da estátua. Segundo esta, eu sou o super-homem, mas eu não devo falar sobre isso para ninguém. Então, por favor, me ajudem a guardar esse segredo, ok? Bom, agora vamos falar das duas últimas imagens que eu coloquei para vocês na tela. A imagem que está na parte de baixo da tela, do lado da imagem onde eu estou tocando o sino, vocês podem ver um prédio. A maioria das pessoas não tem a menor ideia do que é esse prédio, até que eu diga, né? Então vamos lá. Esse prédio, com esse tamanho todo que vocês estão vendo, todos esses andares, ele é a biblioteca da universidade. Esse é o prédio da biblioteca de Hubei. Hubei é o nome da província onde fica Wuhan. Para compararmos com a situação aqui no Brasil, como nós dividimos o Brasil, a China é dividida em províncias da mesma forma que o Brasil é dividido em estados. Então, quando eu falo província de Hubei, seria equivalente a falar de algum estado aqui no Brasil. Wuhan é a capital de Hubei. E aí vocês devem estar imaginando com toda razão que a Universidade de Wuhan deve ser grande para ter uma biblioteca desse tamanho. Realmente, ela é grande. Só que ela não é a maior universidade na China. A minha experiência com universidades na China são que elas são muito grandes. Eu visitei a maior universidade de Wuhan, que é a Universidade... O nome da universidade é a Universidade de Wuhan. Eu estudei na Universidade de Hubei, que é a segunda maior da cidade. E esse é o prédio da Universidade de Hubei. Eu nunca vi a biblioteca da Universidade de Wuhan. Mas se a Universidade de Wuhan é maior que a Universidade de Hubei, como eu sei que é, eu imagino que a biblioteca de lá seja ainda maior. Qual é o tamanho real? Eu não tenho a menor ideia. Uma outra evidência de que eu estive na China, que está perdida aí na tela, entre a imagem que coloquei ali de um post de fake news que estava sendo usado por um teísta no Facebook, as imagens da Yellow Crane Tower, a Torre da Garça Amarela, vocês podem ver ali perdida uma foto de alguém todo encapotado, que sou eu, com um chapéu que não é meu, foi colocado na minha cabeça enquanto eu estava tirando essa foto. É um chapéu do partido... É um chapéu tradicional chinês associado ao Partido Comunista. Ele foi colocado na minha cabeça por cima do gorro que eu usava enquanto eu tirava essa foto. Quem aprontou isso comigo e estava segurando a ponta ali da bandeira foi... E também quem tirou essa foto foram duas chinesas que vendiam suvenis para turistas na Grande Muralha. Estava muito frio, pessoal. Muito, muito frio. Porque eu fui visitar a Muralha no meio do inverno. Aí vocês podem falar, você está maluco. O vento é absurdo lá. A temperatura cai muito. Por que eu fiz essa loucura? Porque você fazer turismo na China é surreal. É um mar de gente para todo quanto é lado. Então, ao visitar a Muralha no inverno, eu consegui ir na época em que essa estava mais vazia. Quase deserta. Para padrões chineses. E ainda assim vocês podem ver pessoas ali no fundo. Cada vez que eu tinha que tirar uma foto ou gravar um vídeo, a minha mão congelava praticamente de frio. Eu xingava cada vez que eu tinha que tirar a luva para manusear a câmera. Mas o povo chinês é maravilhoso. Eles são muito bem humorados. Eles são muito atenciosos na maior parte. E vamos continuar com o assunto. Bom pessoal, antes da gente continuar, eu gostaria de pedir desculpa para vocês. Mas a minha pronúncia do nome do vírus, ela vai mudar durante o vídeo. Uma hora eu posso falar a pronúncia em inglês. Outra hora eu posso falar a pronúncia em português. Por favor, me perdoem se isso for estranho para vocês. Mas eu vou variar. Eu faço sem perceber. Então me desculpem se isso incomodar vocês. Primeiro para me certificar de que eu mencionei isso. Esta não é a primeira epidemia provocada por um coronavírus. Essa família de vírus é conhecida e estudada desde a década de 60. Ou seja, mais ou menos há uns 60 anos. Outras epidemias causadas por este grupo incluem a SARS, ou Síndrome Respiratória Aguda Grave. A sigla vem do inglês, Severe Acute Respiratory Syndrome. Ela é provocada pelo SARS, coronavírus. A SARS chegou ao Brasil, mas é extremamente rara. Durante o curso da epidemia da SARS, que ocorreu entre 2002 e 2003, ela matou 349 pessoas. De 2004 em diante, não houve casos relatados pelo mundo todo. Outra epidemia também causada por um coronavírus foi a Middle East Respiratory Syndrome. Ela era provocada pelo MERS, coronavírus. E ela pode ser chamada simplesmente de MERS. Em português, MERS significa Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Obviamente, porque a epidemia começou no Oriente Médio. Para ser específico, ela começou na Arábia Saudita. E um fato curioso é de que eu também conheço uma pessoa afetada pela MERS. Mas eu nunca tive contato pessoal com essa pessoa. É alguém que eu conheço via internet. Não é ninguém muito próximo a mim. Eu tenho algum contato. Mas, enfim, é uma curiosidade. Essa pessoa, até onde eu sei, nunca esteve no Brasil. Eu nunca tive contato pessoal com este cidadão. E agora, para quem pode estar preocupado em ser meu amigo. E haver uma possível correlação de amizade com a minha pessoa com o coronavírus. Eu gostaria de lembrar que correlação não implica em causação. Então, eu não sou a causa do coronavírus. E até o momento que eu saiba, eu não perdi nenhum amigo para essa doença. E eu espero continuar assim. Mas eu ainda não tive notícias de muitos amigos chineses. Então, o suspense é duro. Bom, vamos falar da MERS. Ela ocorreu em 2012 na Arábia Saudita. Se espalhou para alguns outros países da Arábia Saudita na época. E desde então, ela se espalhou por mais países. Estamos numa contagem atual de 27 países entre 2012 e 2019. Porque é a informação que eu tenho. Ainda não tenho informação de 2020. Estamos no começo do ano. E entre 2012 e 2019 foram reportados 2.494 casos confirmados de MERS. E 858 mortes associadas a ela em 27 países. Sendo que um dos casos confirmados é o rapaz que eu mencionei que não mora nem nunca veio ao Brasil. Então, quem está preocupado com a MERS aqui pode ficar sossegado. Não é o meu amigo que vai trazer ela para cá. Para tranquilizar as pessoas, eu também gostaria de deixar claro que esse rapaz que eu mencionei que teve a MERS, ele não está com a doença atualmente. Ele teve ela no passado, alguns anos atrás. Obviamente, de 2012 para cá. Mas eu não sei exatamente quando foi isso. Eu apenas, durante uma conversa, o assunto surgiu e ele comentou que ele teve a MERS há algum tempo atrás. Eu nunca me aprofundei no assunto. Então, vamos seguir adiante. A epidemia atual do coronavírus, até o momento em que estou gravando, e pelas fontes que eu pude levantar até começar a gravação, ela matou um pouco mais de 360 pessoas. Para ser exato, 361 pessoas, segundo a fonte mais recente que eu tenho até o momento antes de começar a gravar. Dessas 361 pessoas, 360 mortes foram na China. Ou seja, apenas uma morte ocorreu fora da China e foi nas Filipinas. Eu devo mencionar isso mais à frente. Infelizmente, para mim, para as pessoas em Wuhan, boa parte dessas mortes é em Wuhan. O número de casos registrados ultrapassou 17 mil, segundo as fontes que eu tive acesso até começar a gravar. Existem nove casos suspeitos aqui no Brasil, mas nenhum deles ainda foi confirmado. Ou seja, pelas fontes que eu tenho, ainda se precisa esperar algum tempo para ver como a doença vai se desenvolver nessas pessoas. E sabermos se é ou não um caso desses. Mas elas já estão sobre a devida vigilância médica. A taxa de mortalidade, até o momento, tem sido estimada de 2% a 3% dos casos. Isso pode variar porque a crise ainda está em andamento. E os óbitos, em geral, envolvem pessoas que são mais suscetíveis devido a outras condições de saúde. Por exemplo, pessoas que têm um sistema imunológico debilitado por alguma outra condição ou por uma idade avançada. Enfim. Quando o quadro evolui para uma pneumonia é que pode ocorrer o óbito, pelo que eu pude levantar. Mas, até aí, qualquer pneumonia é perigosa e exige tratamento. Uma pneumonia que não seja tratada pode ser, digamos assim, bem prejudicial. Mas, como a epidemia ainda está ocorrendo no momento, todos os números que eu tenho podem variar bastante. Podem mudar. Podemos ter uma situação, um quadro bem diferente ao final desta. Enfim, temos que, por enquanto, torcer pelo melhor. Esperar que os governos façam o papel que lhes é devido. Alguns outros países já registraram alguns casos e já tomaram medidas a respeito. Isso também vai ser tratado nas fontes que eu tenho na descrição. Eu não vou entrar nas medidas tomadas por outros países aqui. Então, vamos seguir. Vamos falar um pouquinho da situação do Brasil em relação a esta crise. Temos o resgate dos brasileiros que vivem em Wuhan. Estes serão repatriados pelo governo a pedido dos próprios. E eles declararam que voluntariamente vão se colocar em quarentena ao chegarem aqui no Brasil. Eles aceitam permanecer em quarentena. Nós ainda não temos aqui no Brasil, pelo que eu pude levantar, uma política governamental definida para quarentenas. Mas os procedimentos médicos de uma quarentena, isso não é mistério para ninguém. Isso não vai ser nada de outro mundo. Será bem fácil os profissionais estabelecerem isso. É só uma questão de política que é meio nebulosa em regras de como se fazer a quarentena. Não há um procedimento bem definido. O pedido dos brasileiros que moravam em Wuhan e estão sendo repatriados, ele foi aceito tanto pelo legislativo quanto pelo executivo. Então não deve haver muita demora para que esses sejam trazidos. Mas como eles serão colocados em quarentena, não há razão para ninguém ficar preocupado com isso. E de todas as mortes provocadas pelo 2019 coronavírus, que é o nome que tem sido aplicado a este, apenas uma foi fora da China e ocorreu nas Filipinas. Então é praticamente inexistente uma baixa fora da China. E nós não sabemos o nível de cuidado que as pessoas na China estão recebendo. Eu também não tenho informação sobre o nível de cuidado que essa pessoa nas Filipinas recebeu. Então nós não sabemos ainda. Eles receberam todos os cuidados possíveis ou se houve algum déficit no atendimento, enfim, por algum outro problema, ou por dificuldades relacionadas a essa doença. Nós simplesmente não sabemos como foram feitos os cuidados. Então não há motivo até o momento para se criar nenhum alarde. Uma parte da gravidade da crise atual se deve à tentativa de minimizar a mesma e à lentidão na tomada das medidas preventivas por parte do governo chinês. A responsabilidade por esses problemas foi assumida pelo prefeito e pelo secretário do Partido Comunista de Wuhan. A decisão de isolar a cidade também foi tomada pelo prefeito. Mas a resposta à crise atual do governo chinês, em comparação à crise do SARS, foi mais ágil, mais rápida, mas ainda assim deixou a desejar. E ainda temos relatos de pessoas sendo presas pelas autoridades ao se declararem como doentes. Principalmente no começo dessa crise. Mais detalhes sobre isso nos links na descrição. E eu acredito que muito mais sobre isso vai acabar surgindo durante a decorrência da crise. Porque é difícil hoje em dia você impedir que a informação chegue às pessoas. Mas vocês podem apostar que o governo chinês vai tentar abafar muito de qualquer narrativa que seja diferente da narrativa oficial deles. E censura na China é algo bem sério. Pessoal, para resumir um grande problema para vocês, o conteúdo que eu esperava colocar em um único vídeo para vocês ficou longo demais. Ficou com uma hora e quinze. Isso provavelmente seria reduzido um pouco na edição. Mas ainda assim, certamente seria mais de uma hora só tratando do que eu havia escrito no roteiro. Então, eu preferi dividir o roteiro em vários vídeos. Por isso, esse vídeo vai ficar com a sensação dele estar quebrado. No sentido de que há coisas que eu coloquei na tela e colocarei fontes na descrição que não serão tratadas no vídeo. Porque ficarão para as próximas partes. Então, me desculpem. A gravação ficou muito mais longa do que eu esperava. Por isso, a decisão de mudar para várias partes. Eu imagino que, para passarmos por todo o roteiro, eu precisaria dividir em até três partes. E ainda temos mais alguma coisa que eu quero colocar para vocês, além disso no final do que eu já tenho gravado. Ou seja, longo demais. Então, me desculpem. E eu gostaria de avisar para quem tiver interesse em coisas relacionadas à China ou interesse em história natural, em paleontologia. No canal, eu tenho um vídeo que é uma compilação de fotos da minha visita ao Museu de História Natural de Beijing. Se você gosta de dinossauros, vai ter várias fotos de esqueletos, de dinossauros, de fósseis. É simplesmente um lugar incrível, se você gosta de ciência. Principalmente paleontologia. Eu me diverti muito quando estive lá. Muito interessante. E se vocês tiverem interesse... Esse vídeo já está no canal faz muito tempo. Mas, como estamos falando de China, eu aviso e deixo o link para ele na descrição. Então, divirtam-se. Me desculpem pela divisão do tema em partes. E nos vemos no próximo vídeo. Eu me despeço com o usual. Vida longa e próspera. O psiscético adverte. Ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal. Deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera.